O atual líder da Premier League é o Leeds United, mas o Liverpool se aproxima a cada rodada e ameaça um grande perigo à liderança do Leeds. Na Champions League, o time enfrentou o próprio Liverpool no jogo de ida e venceu por 3 a 0. Agora no jogo de volta em Anfield, quem ganhar vai para a final da Champions League. Pela frente, Leeds tem Manchester City, Liverpool, Wolves e Manchester United. Grandes jogos nessa reta final de temporada. Eu consegui um grande feito de levar o Leeds United a uma semifinal de Champions League e estamos na briga do título da Premier League. Cara, isso tudo numa longa jornada de 3 temporadas e estamos chegando ao fim dessa longa jornada com o Leeds United. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou o Diogo Carifa09. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez. Sim, estamos chegando ao final da série com o Leeds. Cara, essa série que trouxe alegria para a gente e muitas coisas boas. Estamos no jogo de volta contra o Liverpool. Ganhamos o jogo de ida por 3 a 1 em casa. Agora vamos decidir a volta em Anfield contra o Liverpool. Cara, ainda não tem nada a ganho. É promessa de um grande jogo. Além disso, o Liverpool é nosso concorrente direto pela briga na Premier League. Cara, perdemos um jogo para eles direto. Eles estão na nossa cola ponto a ponto para tentar assumir a liderança da Premier League. Temos jogos importantes contra Manchester City, Manchester United, jogos vários pela Premier League que está chegando ao seu fim. E com isso, vamos chegando ao final da série. Provavelmente esse seja o penúltimo episódio da série de modo carreira com o Leeds. E eu quero a sua opinião. Você acha que o Leeds irá conseguir ganhar ao menos um título? Premier League ou Champions League? Ou você acredita que o time ganha os dois títulos? Ou vamos passar em branco sem um título de expressão? Lembrando que a gente já ganhou uma Carabao Cup e a gente quer buscar a... Tríplice Coroa. Bom, chega de recados. Agora eu tenho uma última coisa para falar para vocês. Se você não quer perder a continuação dessa série, cara, esse é o momento certo para você se inscrever no canal e já deixar o seu like, mano. Você não pode assistir esse episódio e não saber o que vai acontecer no próximo, mano. Semana que vem eu posto o fim dessa série com o Leeds. Então, cara, se inscreva agora, mano, para não perder nada. E não esqueça de comentar, mano, o que você acha que o Leeds vai ganhar. Um título, dois ou nenhum. Quero saber a sua opinião, fechou? Último recado, hein, rapaziada. Chega. Pronto, prometo. Cara, será que eu vou fazer esse feito de entregar a paçoca para o Liverpool? Vocês me conhecem, mano. Já aconteceu. Muitas vezes de eu perder títulos assim. Mas dessa vez, se eu perder, eu juro para vocês, cara. Juro para vocês. Vai ser o meu maior vexame nessa série com o Leeds. Eu não posso perder esse título de Premier League. Vejam o episódio de hoje que é muito importante. Muito mesmo. Bora para o vídeo. Bora para o penúltimo episódio da nossa série com o Leeds United, rapaziada. Chegamos ao fim de mais uma temporada, né? Bem próximo. Temos aí pela frente alguns joguinhos de Premier League contra o City aqui agora. E depois o jogo de volta aqui contra o Liverpool, cara. Logo em seguida teremos Wolves, United, Leicester. Quem sabe aí a final da Champions. Eu não sei muito bem o que fazer. Se eu vou com o time reserva aqui contra o City ou o titular, mano. Eu vou pensar bem nessa decisão que é muito importante. Vocês estão vendo aí que o Leeds está a três pontos de diferença do segundo colocado do Liverpool, né, mano? Eu estou curioso para saber com quem o Liverpool joga nessa rodada, cara. Vamos ver se... Não, não jogaram ainda não, mano. O Liverpool vai jogar contra o Baltimore, mano. Tem um jogo até mais fácil do que o nosso aqui, né, mano? Tem que secar demais o Liverpool e torcer para a gente ganhar do City. Rapaziada, vim com o time alternativo aqui, ó. Richa, Harrison, James, Kekrush, Renato Sanches, Rafinha, Onhenka, Firpo, Untiti, Militão, Sergino Deste, Meslier. Cara, Kekrush, James, os titulares, dois jogadores que eu confio. E o Onhenka também, mano. Sergino Deste foi mais pelo cansaço do Selic. Então, de resto, eu tentei dar mais ritmo de jogo. Bora para o jogo aí contra o City. É em casa, mano. Temos que vencer para tentar manter a liderança da Premier League. Tempo nublado em Island Road. Vamos lá, para cima do City. Nós começamos aqui com a bola saindo de jaca bola para o início do jogo. Bora para cima. Concentração total aqui para essa decisão, cara. Oh, bobeadaça aqui da defesa na hora de sair jogando. Lá vem o City. Esliei fica com a bola. Olha o City aí, Silva com a bola. E apelou. O Manchester City abre o placar com o Mahrez, cara. Caramba, foi uma aula de contra-ataque do City, hein, mano. Aula de contra-ataque do City. Passa do Kennedy nas costas do Fir. Aí ele apelou, mano. Tocou a bola. Mesley tentou parar no pênalti ainda, mas não deu. City abre o placar. Situação complicadíssima aqui para o time do Leeds. Olha o Leeds com o James. Está na área. Vem o James. Nossa, isso aí era pênalti, hein. Era pênalti e não marcado para o Leeds. Para mim foi penalidade aquilo ali, hein. O James está recebendo muitas bolas, mas não está conseguindo criar jogo. Quer cross com ela. Segurou. Tentou clarear o espaço. Achou Richardson. Viu? Arrumou o espaço para o chute, mas acabou caindo. E lá vem o City mais uma vez. No mesmo lance idêntico, mano. Dois lances idênticos ali nas costas do Firpo. Foi uma reis mais uma vez, cara. O Firpo ficou para trás na corrida. O Militão não teve o que fazer. O City faz 2x0, galera. Que situação se encontra o time do Leeds, hein. Que situação, mano. Complicadíssima aqui a vida do nosso time agora. Complicou demais a nossa situação. O Henk aí com a bola. Não tem ninguém para sair tocando, mano. Achou Richardson. E perde mais uma vez a bola. Vai acabar o primeiro tempo aí. Mas ainda tem Leeds no ataque aí com Sergino Dest. Último lance do primeiro tempo. Veio com a bola. Perdeu, mas ficou com o Renato Sanches, cara. Vamos lá, James. Está com ela. Não criou nada o jogo todo. Mais uma vez caiu ali. E nada fez, cara. Fim de primeiro tempo. 2x0 City. Olha, mano. Começou o segundo tempo aí. E o City já veio para o ataque, cara. Perigoso com o Mahrez. Vai em busca do hat-trick aí. Brozovich bateu de longe, cara. Ninguém dos Leeds no rebote, cara. Impressionante. É a hora que a gente fica no Deus nos acuda aqui. Batida. Meu Deus. Hat-trick do Mahrez. Nossa, por isso é que ele ia dar dedo. Esse voo agora foi uma apelação, mano. Olha de onde ele bateu, cara. Olha de onde ele bateu. City faz 3x0 aí. E eu acho que a gente acabou perdendo a liderança, hein. Será que dá para reagir, cara? Será que... Nossa, não vai dar, não. Meu Deus, cara. Irreconhecível o time do Leeds, cara. Irreconhecível. Quase levei outro gol. Irreconhecível, cara. Ah, mano. Ver o City mais uma vez aí com o Phil Ford, hein, mano. Ah, brincadeira isso aí. Meu Deus. O cara pegar a bola ali e sair correndo e fazer aquilo ali é brincadeira. Ah, não. Tá. Não. Tá. Não, rapaziada. Esse gol aí não deu, não, mano. Esse gol aí foi apelação demais. O jeito que o Sterling correu ali... O Sterling correu, cara. Olha isso. Não, isso é impossível, mano. Não. Fiz alterações aí no time, mas não dá, cara. Vou simular porque realmente não dá. E o Leeds reagiu ali com o James. Fez dois golzinhos, hein. Será que o problema não era eu? Com a tabela da Premier League, mas eu tenho quase certeza que eu perdi a liderança para o Liverpool, cara. Tenho quase certo disso que eu perdi a liderança da Premier League para o Liverpool. Tenho certeza que eles ganharam. E foi o que eu disse. Perdi, mano. Pelo saldo de gols, cara. O Liverpool tá com um saldo melhor do que a gente ali de três gols. Eu tenho mais vitórias e tô perdendo pelo saldo, cara. É impressionante. Por conta de três gols, eu tô perdendo a liderança para o Liverpool, cara. Próximos jogos a gente vai ter Wolves, cara. E o Liverpool vai jogar, cara. Meu, eu não sei nem dizer, cara. Nessa rodada de agora não tá nem aparecendo aqui, mano. Aqui, ó. Vou pegar o Wolves. Cara, vamos ver quem o Liverpool vai pegar, mano. Mano, o Liverpool vai pegar time fraco de novo, cara. É sério isso? Cara, não tô entendendo. Não tá aparecendo contra quem o Liverpool vai jogar, cara. Ah, o Liverpool e Crystal Palace. Outro jogo fácil. E bora lá. O time titular tá em campo. É o mesmo time de sempre. Sem nenhuma alteração. Tentar garantir a vaga na final da Champions League. Podem ver aí que o Liverpool tá cansado demais, cara. Eles tão dando um gás com o time de melhor que tem na Premier League e na Champions. Eu não assumi esse risco. Poupei. Mas o resultado em campo não foi esperado. Podem até ver que na Premier League a gente deixou a desejar. Eles retomaram a liderança. Bom, bora aí pra decisão. Quem ganhar vai para a final da Champions. É, é em F1, rapaziada. É só isso que eu tô indo dizer. O jogo é em F1. Complicado demais pro Leeds. Tá aí, ó. Liverpool e Leeds United. Jogo de volta das semifinais da Champions. Leeds com uma vantagem, ótima vantagem de 3x0. É tentar, mano. Mano, ter o resultado. Um empate aqui eu nem reclamo. Ai, ai. Começamos muito bem. Começamos muito bem o jogo, cara. Primeiro lance do jogo e o Firpo se machucou, sério. Mano, eu não acredito, mano. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer, rapaziada. Não tem nem quem colocar, cara. Eu não tenho lateral esquerdo nesse time, mano. Eu não tenho. Cara, que sacanagem, viu, mano. Que sacanagem, mano. Vamos colocar o Philips ali, mano. Puts, mano. Eu não tenho o que falar, cara. Que é que você vai jogar de volantão agora, mano. Mano, 3 minutos de jogo, cara. 4, na verdade. Olha o que aconteceu, mano. Mano, perdi meu lateral esquerdo pra final da temporada. Sem comentários. Primeiro lance do jogo é com o Renato Sanches. Saiu um passe no pombo. Não tava impedido, mano. Eu não finalizei porque pensei que estava em impedimento. Bobeira minha agora. Olha o Carlos Soler com a bola fez o cruzamento. Se ele te bem. Vamos lá, Renato Sanches. Puxa esse contra-ataque, Renato. Acelera o jogo pro Rafinha. Ótima chance do Lides com o Rafinha. Vem, Rafinha. De direita bateu em cima do Alisson. Tem rebote. Tem rebote. Bateu bem, Rafinha. Bem mal. Bateu bem mal. Epa. Fiz uma falta pesada ali. Pensei que ia pintar vermelhinho. Visão só amarelou. Bem bola na área do Lides. Esse aí no soco. Vamos ver se encaixa em contra-ataque aí, Zaniolo. Bom, bom drible. Vai embora a dama. Vai embora a dama. Vamos embora a dama. Deixa o Fabinho pra trás da dama. Vamos a dama. Vamos no meu camisa. Que paz. Renato Sanches. Pegou mal na bola. Pegou mal. Escanteio. Ele mesmo na cobrança. Joga na primeira trave. E Richardson subiu mal. Opa. Falta feia em cima do Philips. Encrenca ali. Treta ali no jogo da semifinal da volta aqui. Diz não, não vai dar nem cartão, mano. Vai dar nem cartão. Ah, tá. Amarelo aí pro Carlos Soler. Bem merecido. Falta foi pesada ali em cima do Philips. 0x0 até o momento. Tem Rafinha pra dar a cobrança. Mas vamos chamar o Renato Sanches. Será que sai o nosso primeiro gol de falta? Vem Renato. Renato Sanches. Pegou o Alisson. Olha que vacilo da defesa no finalzinho no primeiro tempo, hein. O Azulides leva o gol aí pro deslito da defesa. Mas acabou o primeiro tempo 0x0. Resultado aí pra gente ótimo. Olha que aula de contra-ataque do Leeds. Rafinha na cara. Gol. Rafinha. Aula de contra-ataque do Leeds. Bolão do Kekrush, cara. Bolão do Kekrush. Rafinha. Com a perna direita aí. Abriu o placar, cara. E agora eu posso sacramenta aí que estamos com um pé na final, cara. Um pé e meio. 1x0 aqui fora de casa contra o Liverpool. Ainda temos a vantagem do gol fora de casa, mano. Decidindo o Rafinha. O camisa 10 apareceu no jogo mais importante até agora da temporada. O Leeds abre o placar em Eiffel, cara. Impressionante. Olha o Liverpool tentando aí. Mas a defesa fica com ela. E joga no chutão. Finalmente eu aprendi a sair jogando no chutão. Que chapéu que eu tomei ali do Fabinho, cara. Que chapéu. Se sair gol é golaço. Golaço do Liverpool. Tentei parar na falta. Não deu. Soler. Empata o jogo. Cara, tentei parar na falta ali ainda, mas não deu, mano. Não deu, rapaziada. Batida perfeita ali deles. 1x1. Empata aí o Liverpool. O 66. Concentrar novamente no jogo. Porque senão... Eu não quero dar sorte pro azar. Olha o Rafinha aí, mano. Clareou bem o jogo, hein. Jogou no Adama. Partiu pra cima. Vamos, Speed. Vamos, Speed. Bateu. Faltou o capricho na hora da finalização, mas foi bem. Vamos chamar o Burns aí pro jogo no lugar do Zaniolo, que não apareceu muito. Segunda alteração do Leeds no jogo. Renato Sanches na bola. Jogou na segunda trave. Cabeça. Cobrou bem mal dessa vez o Renato Sanches. Olha que passe do Heavy Bunnies pro Adama. Jogou na segunda trave pro Rafinha. Que defesa do Alisson. Heavy Bunnies. Que passe pro Griafinha. Vem, Renato. Estamos na final da Champions League, minha rapaziada. Pra sacramentar, mano. No último lance do jogo. Heavy Bunnies colou um passe lindo pro Rafinha, que rolou pro Renato Sanches. Aí ele não quis mais nada, minha rapaziada. Cara, é o melhor jogador dessa Champions é ele, cara. Não tem como. Renato Sanches, cara. Eu não sei qual vai ser o final da Champions League. Só sei que o melhor jogador dessa Champions tem que ser o Renato Sanches. Leeds vence o Milan Liverpool nos dois jogos. Vai para a grande final da Champions League pela segunda vez em sua história. E, cara, vamos em busca desse título inédito aí, cara. Que espetáculo foi esse jogo. E, rapaziada, vamos enfrentar. Cara, não teve jogo de... Olha, não tivemos o jogo de volta ainda do City, hein, mano. Não tivemos. Então a gente não sabe quem é nosso adversário nessa final ainda, hein. Cara, torço pra que seja United, porque depois daquela pia que eu levei do City, tenho medo. E vamos ter aquela grande final contra o time do Manchester City, rapaziada. É, mano, na semifinal os caras empatou o jogo de volta, se classificarem no agregado por 2x1. E, mano, grande final da Champions League aí entre Leeds e Manchester City, cara. Façam suas apostas para o próximo episódio. Quem você acha que vai ser campeão? Leeds United ou Manchester City? É, né? E nem só de notícia boa vive um time, cara. Vamos... O Firpo, cara. Junior Firpo. Rompeu o ligamento cruzado e irá ficar por cerca de 7 meses fora, cara. Baita de sol que pro time do Leeds, cara. Baita de sol que... Rompeu o ligamento. A hashtag é nos comentários. Força Firpo, mano. Vamos precisar... Mano, força Firpo, porque... Essa lesão foi pesada, mano. Vamos jogar agora contra o Wolves, cara. Chegando ao finalzinho da Premier League, cara. E eu tava olhando aqui, mano. O Chelsea ainda dá pra chegar na gente, cara. Olha só. Estão 3 pontos ali da gente. 3 não, 5. Mas estão com jogo a menos, cara. Tudo pode acontecer ainda nessa Premier League. Cara, eu já montei o time aí. Vamos tentar dar ritmo de jogo pro Tavares na lateral esquerda. A partir de agora eu não vou poupar mais o time. Sem poupar jogador. Temos que tentar buscar agora a nossa liderança. Vamos lá. Começar essa sequência de jogos antes do final da temporada. O primeiro deles contra o Wolves. Bora lá. Primeiro jogo contra o Wolves. Vamos lá, dama. Tem que ter leio do ex. A dama. Pelo amor de Deus, cara. Ajuda a gente aí a tentar dar a volta por cima aqui na Premier League. Vamos tentar afastar essa zica. Olha a dama que passa pro Richarlison. É o pombo artilheiro, meus parceiros. Pombo voador. É o pombo sem asa. O adama, mano, tá querendo o jogo, mano. Ele tá invocado contra o time dele. Batida fulminante do pombo abrindo o placar pro Leeds. 1 a 0. Esperança pro torcedor do Leeds, cara. Tô fazendo a minha parte. Agora a gente tem que torcer, mano. Mas contra em muito o Liverpool. Opa, olha o Wolves, mano. Caraca, que vacilo meu, mano. Olha só, mano. Olha a minha marcação, mano. Medo de fazer pênalti deu nisso. O Wolves empata aí com o Nunes. Um a um. Ai, cara. Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho um dia de... Eu não tenho minutos de alegria aqui nesse FIFA, mano. Meu Deus. Vamos lá, dama. Tenta mudar isso. Speed a dama aí com ela. Opa, pênalti. Pênalti, claro. Em cima do Adama traurei de ser medo. Que isso. Só que eu já tô sentindo a pressão pra cobrar esse pênalti, mano. Pênalti, mano. O Adama ainda tentou ficar em pé, mano. Mas ele foi esperto e se jogou, cara. Foi esperto. Vamos lá, Rafinha. Chama a resposta, mano. Ô, Rafinha. Ah, mano. Chama a resposta, Rafinha. Ah, Rafinha. Tá de brincadeira, Rafinha. Tá de brincadeira, mano. Perder pênalti, Rafinha. Não. Tá de brincadeira. Brincadeira, mano. Decisão ali. Desbrigando por título. Rafinha, me perde pênalti. Pelo amor de Deus. Ô, bobeada do goleirão do Volves aí, hein, cara. O maluco agorrompendo te entregou a paçoca aqui. Só que eu tô sem espaço. Opa, mais um pênalti. É mais um pênalti em cima do Adama Traoré, cara. A arbitragem está totalmente do nosso lado, cara. Os dois foram pênaltis. Agora eu tô com mais pressão ainda, mano. Não vou nem deixar o Richard. Ô, ô. Mano. Capricha aí, pombo. Ô, meu Deus. Boa! Tá lá! Richardson, mano. Ele não desperdiçou. Vem no passinho do pombo. Vem no passinho do pombo. Tá lá, mano. O Rafinha desperdiçou. O pombo não teve dó, mano. Angulo. Sem chance pro goleiro. Converte a penalidade, cara. Mano, a gente tá precisando, cara. Era pro Rafinha ter feito gol pra ajudar no saldo de gol, mas tá valendo o Leeds. Ampliei o marcador. 2x1. Boa vitória aqui até o momento. Ô, louco. Ô, louco. Boa recuperada. Vamos lá. Finalzinho do primeiro tempo. Vamos ver se dá tempo de alguma coisa. Dava, né? Se o Rafinha não tivesse errado o passe. Acaba aí, seu juiz. Acaba aí. Pelo amor de Deus, seu juiz. Acaba isso aí, seu juiz. Boa. Fim de primeiro tempo. Uma falta ali, hein? 2x1 Leeds. Opa, mano. Sem medo. Fez outra falta ali, mano. Já era pra vermelho. O cara fez o pênalti. Fez uma falta dessa e não foi expulso ainda. Meu Deus. O juiz não colaborou pros dois lados agora, mano. Vamos lá ver aqui se nessa jogadinha dá pra sair. Gol. Passe muito forte. Forte demais. Pro Adama não ter pego. Opa, o Zaniolo na cara do gol. Tá lá. Papazaniolo. Faz o terceiro do Leeds. Amplia o marcador. É disso que a gente tá precisando, rapaziada. De gols, mano. O Zaniolo tá na nossa frente aí por conta de gols. O Zaniolo deu uma cansada. Vamos colocar o Kekko aí no jogo. 3x1. O Zaniolo vai deixando o campo após o seu golzinho, mano. A gente precisa disso. É de gols, mano. Olha o pombo. Será que... Ai, Richardson perdeu a chance de fazer o hat-trick. Não acredito nisso. E ele vai embora, mano. Teve sua chance. Vem a DM aí. Vem James também no lugar do Adama Traoré. Adama saiu vaiado, hein, mano. Vaiado, Adama. Sofreu dois pênaltis. Assistência. Jogou demais. Rapaziada, vou encerrar o... Mano, vamos adiantar a série aqui, mano. Tá pra acabar já. 3x1. Espero que o time não leve gol pra eu fazer mais um jogo no vídeo de hoje. 3x1. Boa vitória. Vamos ver se a gente consegue retomar a liderança. E não deu, mano. No vídeo, rapaziada. E ainda não consigo irmos assumir a liderança da Premier League, mano. Agora temos um clássico contra o Manchester United, cara. Eles estão, mano, em nono. Muito mal nessa temporada. Vamos ver contra quem o Liverpool vai jogar contra o Wolves, cara. Mano, o Liverpool só tá pegando jogo fácil, cara. Jogo fácil, mano. Isso aqui tá me deixando com raiva. Na última rodada a gente vai pegar o Leicester, cara. E os caras vão pegar, mano. Quem o Liverpool vai enfrentar na última rodada? O Brighton, mano. Cara, a gente tem que torcer demais por um tropeço do Liverpool, coisa que é bem difícil. O Old Trafford tá aí pra receber a penúltima rodada da Premier League, mano. Entre Leeds e o Manchester United, cara. É clássico. Os caras vão querer tirar esse título nosso. Vai ser difícil de ganhar desses caras aqui, mano. Já tô até vendo. Olha, eu tô falando, mano. Olha esse chute deles, cara. De longe, mano. Se não é o Messi ali, era gol. Vem, cobrança do escanteio. Vlacite. Rafinha roubou a bola ali, a escanteio. Mais uma vez. Dessa vez, hein. Bola na área. Atenção, defesa. Vem, Tchan, Sancho na bola. Fica com ela, Renato. Vamos ver se dá pra engatar um contra-ataque aí, Renato. Vamos, Rafinha. Passa, Rafinha. Passa, Rafinha. Passa, Rafinha. Rafinha não passou, mano. O Renato tentou virar o jogo parado. Meu Deus, Adama Traorê. Não, mano. Eu não acredito, não, Adama Traorê. Olha que ótima chance do Lidz aí com Adama Traorê. Se redime, mano. Mais um gol perdido por ele. Teve duas chances claras já o Adama Traorê, cara. Duas chances claras. Clara, claras, claras. Zaniolo com a bola. Vem no Phillips. Joga no Adama de novo, cara. Vamos ver se na terceira a bola entra. Achou o Zaniolo. Bateu em cima da defesa. Meu Deus, olha o United aí, mano. Os caras não vão dar chance, mano. Tá aí, mano. A gente perde o gol lá. Os caras vêm e fazem. É simples. Quem não faz, leva, mano. A defesa bateu cabeça como sempre. Na primeira oportunidade dos caras, eles vão fazer o gol. É assim que eu perco a Premier League, mano. É assim. Pronto, mano. Perdi a Premier League já praticamente. O Adama teve duas chances. Uma é inacreditável. Perdeu. Os caras têm uma chance de fazer o gol e faz. Ó. Vamos ver. Adama, se você criar agora, tem chance, mano. Ô, Zaniolo. Me ajuda a te ajudar, Zaniolo. Que bela troca de passes, mano. Era o Rafinha na bola. Não conseguiu chutar. Ô, juiz. Será a pênalti. Olha que bela troca de passes do Lids aí. Ó o lateral Selic aí no ataque. Jogou. Pro povo. Foi o Rafinha, mano. Foi o Rafinha. Voltou a esperança, rapaziada. Temos de volta a nossa esperança. O que a gente precisava, mano. Contra-ataque fulminante. Cara, o Selic veio bem, mano. Que lateral, hein. O maluco veio bem. Tá lá. Empate do Lids aí. Um a um. Rafinha aos 39. Belo contra-ataque. Vamos lá. Vamos tentar que dá. Um minuto de acréscimo aí, juiz. Acaba esse jogo, seu juiz. Não, seu juiz. Renato Sanches. Que susto. Belo passe do Rafinha. Renato Sanches. Tá lá, moleque. Vamos. Mano do céu. Mano do céu. O Lids consegue virar o jogo, mano. Tá pegado demais esse jogo. O ano. Rafinha deu um passe ali. O Renato Sanches. Ô, Renato Sanches. Eu te agradeço. Renato Sanches. Dois a um Lids. Viramos pra cima do United. É manter o resultado, mano. É, tem que manter esse resultado. Belo passe do Rafinha aí. Vamos, Renato Sanches. Vamos, moleque. Entra nessa área aqui, moleque. Ai, não, mano. Fiz tudo errado. Mano, será que daqui vai? Tenta aí, Renato Sanches. De repente. Bateu ali. Sem perigo. Que é, corte. Bom passe para o Adama. Para o Tavares. Bom passe pro Pumbo. Errei de novo. Foi o Berners, mano. Acabou de entrar no jogo no lugar do Zaniolo. E guardou o seu golzinho, mano. Vem, James. Vem, James. Lei do ex, James. Mano, ampliamos o placar. 3x1. Cara, vamos tentar ampliar ainda mais esse placar aqui com um golzinho. Para tentar diminuir o saldo de gols. Vai acabar o jogo aí. O United vai tentar fazer mais um golzinho. Mas, Lier. Sai bem, goleynão. Sai bem. Vamos lá. Sai jogando aqui. Tentar alguma coisa aqui nesses últimos minutos. De repente. Acabou o jogo. 3x1 para o Leeds. De virada em cima do United. Vitória no clássico. Sempre bom. Mantendo a fé de título ainda na última rodada. Meus amigos. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. O Leeds United retomou a liderança da Premier League, rapaziada. Na última rodada, cara. Cara. O Liverpool simplesmente empatou, cara. Empatou o seu jogo. Contra o Wolves, cara. Eu não acredito. O Leeds depende apenas de si mesmo para conseguir o título da Premier League, rapaziada. Estamos com um golzinho atrás no saldo também, mano. Temos tudo para ser campeão na última rodada, rapaziada. Eu não acredito, meu. Isso tudo vai ficar para o próximo episódio, rapaziada. Então já sabe. Próximo episódio é a última rodada da Premier League. E final de Champions, cara. O próximo episódio pode ser o último da nossa série de modo carreira com o Leeds, cara. Meus amigos, eu não acredito. Cara, se inscreva no canal e deixa seu like, mano. Só isso que eu tenho para te pedir. E comenta se você acha que o Leeds vai ser campeão das duas competições, cara. Comenta. Muito, mano. Vamos bater recorde de comentário e recorde de like, mano. Deixa nos comentários que vai ajudar demais. Mano, esse foi o vídeo. Se inscreva. Mano, até a próxima, rapaziada.